Olá para você que nos acompanha através do canal Brasil AC Connect, eu vim até a cidade Huntsville para mostrar um pouco da beleza dessa cidade. Essa cidade, ela tem uma característica interiorana e ela fica aqui no estado do Alabama. Eu estou impressionado aqui com a beleza da cidade, é um charme essa cidadezinha. Eu faço um convite para você, você que está aí visitando os Estados Unidos, está passando por aqui, dá um cheio aqui na cidade de Huntsville, aqui no Alabama. Eu estou bastante satisfeito de estar aqui, aquela calmaria, como se fosse uma cidade interior, mas já caminhando por uma cidade bem mais evoluída. Então eu estou impressionado, eu vou fazer um giro aqui, trazer tudo para você, mostrando os pontos mais importantes da cidade. Então não sai daí, continua, vou fazer um giro aí, caminhar pelas ruazinhas aqui. Hoje é domingo, está tranquilo, o tráfego está bem, é a menos, não está no pique, né? Então eu vou trazer tudo com maior paciência para você. Hoje é domingo, está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo. Pessoal, estou fazendo aqui uma caminhada aqui na cidade de Huntsville, aqui no centro da cidade. Estou encantado aí com a beleza da cidade, aquela cidade bem mais calma do interior, né? Então se você tem aí a oportunidade de vir aqui em Huntsville, aqui no Alabama, eu creio que você vai gostar. Eu gosto muito dessa cidade, menos agitada. Isso é muito bacana, né? Estou encabulado aqui com a limpeza da cidade. Está muito limpa, olha só aí para trás, dá uma olhada, muito limpa, né? Uma conservação muito bacana, olha só aí para trás, olha que lugarzinho mais lindo, mais charmoso. É assim, onde eu vou passar aqui nos Estados Unidos, eu vou trazendo as imagens lindas aí das cidades. Os Estados Unidos estão cheias, cheias, cheias de cidades como essa, né? Limpinha, arrumadinha, né? E com a estrutura aí bastante peculiar. Essa aqui tem uma estrutura de cidade interiorana. Mas é muito bacana. Então vai ficando aí com essa imagem linda da cidade de Huntsville. Olha só esse prédio aí, parece ser um prédio bem antigo, mas muito conservado. Eu estou encantado com essa cidade aqui. Eu já vi cidades aqui nos Estados Unidos mais antiga, mas não tão bem conservada, igual essa cidade de Huntsville. São prédios antigos, mas muito bem conservados, muito bem cuidados. Muito limpa e as ruas é maravilhoso esta cidade, viu pessoal? Olha só, mais um prédio antigo, mas muito bem conservado, olha só. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito da parte da arquitetônica de cada cidade, que seja o antigo, que seja o novo, moderno. Eu procuro apreciar todas as fases. Os Estados Unidos, por ser um país de formação cristã, tem muitas igrejas em quase todas as cidades. Inclusive tem uma aqui, essa é a Igreja Metodista, First Ninth Methodist Church. Pessoal, olha só que elegante, né? A gente só via isso em filme, né? Olha só que carrocinha mais bem zelada, olha aí. Ei, yes! Yeah! Olha só, pessoal, que charme. Isso é coisa lá de trás, né? Que continua aí vivo ainda, fazendo a sua história aí. Pessoal, eu sou apaixonado pelas arquiteturas e das igrejas, né? O Estados Unidos é um país que tem sua base cristã. Tem muitas igrejas por todas as partes dos Estados Unidos que você passa. Você vai ver muitas igrejas aí cristã no centro da cidade. Olha só que charme essa igrejinha aqui, ó. Essa igreja aqui é uma igreja de judeu, né? Tá escrito ali, ó. Huntsville, First Jiu-Jitsu. Arrive. 1840. Pessoal, vai ficando registrado aqui, ó. Aqui tem uma academia de jiu-jitsu em Muay Thai. Olha só, fica aí nesse prédio. Então vai ficando registrado pra vocês aí. Essa cidade esconde aí sua beleza. Olha só que painel mais lindo. Pessoal, eu sou muito, eu admiro muito assim, na cidade. Eu gosto muito de olhar detalhes. Eu tenho trazido aí vídeos aí nesse sentido porque eu gosto muito. De ver aí o antigo e o novo. Aqui tem um café, parece que é um restaurante, é um cinema, não sei. Ah, tá certo. Aqui é um negócio de longe. Rapaz, muito bonitinha a cidade. Muito bacana mesmo. Tô, assim, encantado aí com a beleza da cidade de Huntsville. Mais um prédio antigo ali, mas muito bem conservado. Olha só a arquitetura desse prédio. Eu vou puxar a imagem aqui pra você ver os detalhes. Olha só. Olha só os detalhes desse prédio. Muito bonito. E a beleza da cidade continua. Aqui já tem um prédio mais moderno. Misturando aí com a arquitetura antiga. Ó, vou dar um 60 grau aqui, ó. Olha só que charme, que coisa mais linda. A cidade de Huntsville. A cidade de Huntsville. Eu vou dar um 60 grau aqui. Obrigado.